Fala turma, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal maravilhoso, por culpa de vocês, tá? Completamente por conta de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez muito obrigado por todo o apoio que vocês têm me dado aqui no canal, e hoje eu vim trazer aquele vídeo mega especial que todos vêm me pedindo, sobre faz um review do Crono Odyssey, Crono Odyssey, Crono Odyssey, então hoje eu decidi trazer aqui para o YouTube, né? Depois de tanto de me pedirem na live, inclusive eu tentei até fazer uma vez, gente, só que a live caiu durante esse review, né? Então nem deu para clipar nem nada. E hoje eu vou, tipo, realmente terminar de assistir os conteúdos que lançaram, né? E a gente vai estar deixando um feedback aqui sobre o jogo, mas já de cara, eu digo que ele é maravilhoso, enquanto ao conceito dele, o visual, esteticamente falando, né? O jogo já me enganhou desde a protagonista que vem sendo divulgada nos primeiros trailers, eu acompanho esse jogo há muito tempo, apesar que eu não trouxe nenhum conteúdo aqui para o YouTube. Mas vamos lá, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui, tá? Deixar aquele joinha e comenta aí o que você está achando do Crono Odyssey, ou se está esperando algum outro jogo ser lançado para 2023, né? Eu não sei qual a data será oficial do Crono Odyssey, né? A gente vai estar acompanhando aqui durante os próximos dias. E aqui embaixo na descrição tem os links do YouTube, que é do Instagram, do Facebook, todas as redes sociais estão todos aqui embaixo, tá? Vamos começar aqui, a gente está aqui no site, né? Do Crono Odyssey, a desenvolvedora Npixel, e aqui tem um primeiro trailer, a gente vai vir aqui junto, tá bom? Bora lá. É um pouco do lado do jogo, né? Ela é tipo um esquema de divindade, quando nada é certo, quando tudo é perdido, os mais vulneráveis estão estressados de tudo que possuem. Que lindo, mano. Eu achei lindo esse visual. Pra quem não sabe, eu não fico o cabelo branco atua, com a característica dos dois personagens, dos dois RPGs, são todos em cabelo branco, tá? Olha só, essa engine está muito bem feita. Eu sei que é uma cinemática, tá? Isso aí não é um gameplay. Eles podem simular isso muito bem, pra você achar que é um gameplay, mas é uma cinemática. Olha essa água, mano. Que cão é. Vai ter alguns esqueminhas relacionados a esses relógios. Eu percebi muito a vida deles, que a gente vai vir daqui a pouco. Será que é uma versão do BDO? Barqueiro, origem. Tem que ter uma ponte caindo, né, mano? Toda RPG tem que ter uma ponte caindo. Essa personagem é linda que é caramba. Com certeza eu faria uma personagem muito parecida com ela. Ela é um apocalipse aí. E a nave ali no trás do Thanos, que você viu? Metal Gear. Santuário. Aí deve ser o Paladino, né? Com certeza é um vilão ou um boss. O demônio, né? Tem que ter esse chifre do Down. Não sei se é alguém que ele viu o gol. Não sei se é alguém que ele viu, mas não será lembrado. Metal Odyssey. Muito lindo, mano. Eu gostei do nome do jogo, inclusive. De toda a ambientação. A gente não viu ali, né? Mas vai ser PC. Será que vai ser console também? Me contaram que esse jogo seria mobile, cara. Eu não duvido, né? Porque essas genjais são tão flexíveis que o pessoal começa a desenvolver para uma plataforma, amiga para outra. Eu não sei como funciona exatamente, mas... Tá bonito de ver. Esse aqui é o Gameplay. É isso? 4K. Caramba. Vamos ver isso aqui. Marchando até o reino. Amanheceu. Tá muito bonito isso aí. Cara, eu não estou com medo desses novos MMOs. Tem muito MMOs lançando aí, né? E assim, vai ter qualidade, claro. Mas, será que o meu PC vai rodar? Eu vou ter que farmar grana, mano, para trocar meu PC. Meu PC não é lá essas coisas, viu? Tá, eles estão caminhando bem, né? Tá bonito de ver. Eu acho que só vai ter cavalo de montaria. Eu não vi nenhuma outra montaria no jogo. Eu acho que eles não vão puxar tanto para a fantasia. É, não vai dar para bloquear danos pesados dos e-bosses, hein? Cara, que trilha sonora foda, mano. Olha, a leite sua, o arco. Me lamento. Olha o mago aí, caralho. Isso é foda, mano. Calma que tem 4K. Vídeo hoje. Isso é o que, o Paladina? Puxou a lança aí, bravo demais. E isso é o que, viu? Dual Baby. Dual Dagger. Puxou essa pepinha. Bravo. Nossa. Ó, a PTzão aí, tancando. Será que vai ter conteúdo de look voice aqui? Conteúdo com rodozão. Que bom, né? Machadão. O Barba do Brava ali, tancando. Caiu. Tem o que mais ali do lado? Não deu para ver. Isso aí com certeza é do Lord, algum boss. Ó, o bicho. Pegou a altura, desceu. Esse aí vai ser algum amigo do Deus, provavelmente. Olha ali, um livro. Aquela classe do livro interessante. Pelo que eu percebi, talvez vai rolar trindade, né? Vai ter suporte de novo. Ainda não vi um healer ali, mas voltou no tempo. Eu achei muito foda isso. Uma bruxa. Opa, morreu o motor. Como é que vai ser isso, mano? Deixe aí nos comentários as sugestões aí para essa mecânica de voltar no tempo. Será que vai ser muito droga? Mais cavalos. Essa música está excelente. Caralho, olha o Barba do Maba aí. Nossa, foda. Que gráfico, mano. Está muito forte isso aqui. Vamos lá. Steam, Playstation 5. Abortaram o Mobile. Não vai ter mais o Mobile, né? Gostei de ver, cara. Muito bonito isso aqui. O que mais tem aqui no site para a gente ver? Ah, tem um conteúdo um pouco sobre o Lorde, ó. Setera. Setera é uma ilha completa de regiões inexploradas. Não vou ler isso aqui. Vão deixar para outro vídeo, né? Mas. Setera é grande para caramba. Aqui tem um pouco dos... Dos bosses, ó. Guardiões. Void. Broken. As raças do universo, né? Concept Art. Eu adoro isso. Muito foda. Isso aqui é para a gente baixar. Com certeza tem um wallpaper por aqui. Eu estou usando o wallpaper do Tronelibers. Eu sou muito fanboy, velho. Dessas pinturas. Eu queria saber manjar disso. Eu faço um pouquinho de ilustração. Mas vamos lá. Tem também o Twitter do Chrono Odyssey para a gente estar seguindo. Eu até pausei esse vídeo, mas pelo que eu percebi, tem esse vídeo também, né? No trailer que a gente viu agora, né? Olha só. A mecânica do Bosch. Isso é meio que um highlight. Eu achei foda. Vamos ver o que mais que tem. Ah! Essa mecânica aqui. Eu lembrei de Zelda, mano. Tears of the Kingdom. Que a gente meio que para o tempo, né? Fazer uma mecânicazinha. Será que a gente está fazendo algo parecido com isso? Muito foda isso aqui. Essa mecânica vai ser muito legal. Esse aqui é o quê? Olha a classe do Spalboku. Será que isso vai ser um suporte? Não. Opa! Será que ele foi uma cura? Ele está dando o Sweep, mano. De livro. Olha só isso aqui. Ele deu o Sweep de livro. Olha só. Tra cajado. Soltou Falival. Doldando. Trocou por livro. Soltou uma aura amarela. Né? Dourada. Soltou uma bolha como se fosse um shield. Talvez isso seja o tanto. Olha só. O que é aquilo? Você acha interessante participar dessa raid? Algum conteúdo aqui em grupo. Deixa eu ver esse vídeo agora. Isso não tinha no trailer. Não. É o estilo de combate próprio com o Chrono Odyssey Weapon Switching. É um Sweep, né? Você vai trocar de arma. Cada personagem pode equipar duas armas cada. Provenendo de oportunidades para dinâmica. Personalizando seu gameplay. Interessante. Vamos ser duas armas, né? Meta, né? Padrão. Souls-like. Vamos ver esse vídeo aqui agora. Olha o Sage. Olha o Sage do BDO. Olha o Sage do BDO. Caramba, mano. É o Sage aqui, mano. The Wagon. Sage é muito foda, né? Chrono Odyssey. Bonito também pra caramba. Taking the criticals. What to take... Isso é um paladino? Pera aí. É um paladino de lança. What? Mano, como é assim um paladino de lança? Foda. Gostei, velho. Eu já sei qual é a minha classe. Vou ser paladino de lança. Duas coisas que eu curto pra caramba. Lanceiro e paladino. Tudo na mesma classe. Isso aqui é uma foto. Corta esse modelo. Matou. Tem quem gosta, né? Fala aí nos comentários qual é a tua classe favorita. Tomara que não seja a Major, né? Major é classe de Cotuco. Esse vídeo aí eu assisti no Clonal dos Eus. Eu acho que ele viu quando lançou, ó. Ele tá usando o baita e uma garra. Estilo Dada. Aí deu rolamento. Puxou pra escopeta. E deu dois trilhos, ó. Brabo demais. Aqui é o trailer. Acabou. Mano, tá um pouco BDO. Tá um pouco... Não sei que jogo comentar, né? Mas essa vibe de Unreal Engine 5, né? Tá vindo muito jogo nessa vibe. E o Chrono Odyssey tá aí, né? Eu acho que esse jogo tem tudo pra dar certo. É tudo que a galera que curte MMORPG busca hoje em dia, né? Esses gráficos, essa jogabilidade. Tá muito superior a Tron & Liberty, por exemplo. Não posso falar do ArcG2, que também vai ser um concorrente desse jogo. Não acredito que isso aí vai ser um World Killer. Ou qualquer outro nome que o pessoal inventa aí, né? Eu acredito que ele vai ter o seu próprio público, assim como o New World teve. Isso aqui deveria ser um New World. Mas o New World teve sua oportunidade e não soube utilizar. Talvez ele maior futuramente. Mas o Chrono Odyssey, talvez ele vai aprender com todos esses erros de MMOs que foram lançados nos últimos anos. E vai trazer algo foda, né? Eu gostei muito do conceito do jogo das classes. Mas nem tudo isso pode ser real. Vai que seja um bait, né? Talvez não tenha esse conteúdo que a gente assistiu. Não tenha esse gameplay, né? Que a gente assistiu. Eu espero que tenha sim, com certeza. Mas deixa seus comentários. O que você tá achando do Chrono Odyssey, se você vai jogar. Se já tem algum grupo já criado. E não esqueça de dar aquele joinha aqui no vídeo. Pra me ajudar muito. Compartilha com seus amigos. E se inscreve no canal pra estar apoiando na meta de mil inscritos. É só mil inscritos que eu preciso, gente. Me ajudem vocês aí, tá? Um abração. E até o próximo vídeo. Valeu! Tamo junto!